Pessoal, hoje eu estou aqui para expressar a minha total indignação. Afinal de contas, o TCU, Tribunal de Contas da União, arquivou um processo onde a esquerda, o Lula e o Guilherme Boulos, eram denunciados por utilizar recursos captados via Lei Rouanet para catapultar eleitoralmente o Guilherme Boulos. E dá uma olhada nisso aqui. O Tribunal de Contas da União, TCU, aprovou nesta quarta-feira o arquivamento de um dos pedidos feitos pelas Câmaras dos Deputados sobre o financiamento da Lei Rouanet e da Petrobras para evento com participação do presidente Lula e do então candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Então quer dizer que um evento público feito no dia 1º de maio com financiamento da Lei Rouanet e da Petrobras, onde houve pedido explícito de votos, não é problema do Tribunal de Contas? E nós, como cidadãos, já estamos fartos de ver os nossos recursos sendo utilizados para outros fins. Agora vemos o Tribunal de Contas dizer que não, que a responsabilidade de investigação não é deles e é da Justiça Eleitoral, que já está abarrotada com outros processos, inclusive no período eleitoral. E aí o parecer do Tribunal de Contas da União, aprovado na última quarta-feira, dá a entender, fala explicitamente, na verdade, que houve ali sinais de abuso de poder político e econômico e que, portanto, a Justiça Eleitoral deveria investigar isso. O que não é o caso, porque se houve recurso público, a competência resguarda sobre o próprio TCU. E por que será que outros processos com o mesmo objeto são analisados pelo Tribunal? Parece que a gente está num jogo de empurra-empurra onde ninguém quer assumir a responsabilidade porque o presidente da república está envolvido. E é interessante que a empresa Veredas Gestão Cultural foi responsável pelo festejo, sendo beneficiada pela Lei Rouanet. Já a ligação com a Petrobras utilizou outra fonte de recursos, o Pronac. Então a Veredas Gestão Cultural recebeu esse recurso que está sob a gestão de quem? Do Ministério da Cultura. E nós ficamos como? Esperando que nossos recursos sejam empenhados em eventos de interesse público, mas são utilizados com a finalidade eleitoral, sem que ninguém seja sequer auditado. O mais revoltante é ver como recursos e decisões que afetam diretamente a vida das pessoas são simplesmente deixados à margem de qualquer análise e prontamente arquivados. Seria pedir demais um pouco de transparência e segurança jurídica com relação ao bom uso do dinheiro público? Eu peço a você, se assim como eu, você está indignado, deixe seu comentário abaixo, sua curtida no vídeo, mas principalmente compartilhe o conteúdo. Vamos juntos fazer barulho para que alguém preste atenção no absurdo que está acontecendo no país.